O parámetro do enoas, mas não neutra, minha dor Em uma boizinha dela, do jeito que ela deixou Arruado, roupa nega, de russa amarela Amorou de saudade, buscaria o dela Arruada, roupa nega, buscaria o dela Amorou de saudade, buscaria o dela Quando aquele ama e fica separado Qualquer bozinha tua verdadeira amargurada Pra fazer nossas noites o amanheço vai cantar No tempo desse que eu vou morrer a pancinar A mão para a mão do Padre de Alonso é valer Malho de salão dos carinhos dela A mão para a mão do Padre de Alonso é valer Malho de salão dos carinhos dela